A CIDADE NO BRASIL Se arma! O cara vazou! O cara vazou! Vamos, Xexas! Vamos, Xexas! Cara, estou sem arma ainda, velho. Deixa eu pegar esse fuzil aí. Uma fama, né? Mano, é uma grossa! Uma grossa! Outro... Alvo eliminado! Grossa! Chupa a mais grossã! Por que tem a minha munição ai de AR pra mim? Por que tem uma munição ai de AR pra mim? Valeu, valeu, valeu. Não, não, não. Quero grana. Quero munição de AR. Você tá muito louco, meu. Você tá muito louco, velho. Eu vou comprar a loadout, hein, galera. Comprou ou não comprou? Comprar. Soltei. Ih, tá chegando o gás. Que bosta, velho. Não vai dar tempo. Dá sim. Você é louco, meu. Você é louco. Você é louco. O cara é muito louco. Eu preciso de munição de AR. Tá meio possuído o negócio. Aqui tem vários, aqui. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Maquinado. Tem um cara aqui em cima de mim, acho. Boa, boa, boa. Ninguém quer conversar comigo? Ninguém quer conversar comigo, cara. Vocês tão muito... Com ódio no coração de vocês. Speak to me, speak to me. Como assim, velho? Não cai na caixa, não. Porque aqui tá... Boa, boa, time. Valeu pela assistência. Cuidado que tem a cara ali, ó. Não tem a cara, hein. Desenvolvendo o movimento. Sensor, nada. Sensor, nada. Sensor, nada. Tá de gosto Pulou, pulou, pulou Um pulou Matei, já era Já era, já era Caiu ali Cara, compra o cara aí, compra o cara aí, compra o cara aí Marca bobeira não, compra o cara Compra o cara, compra o cara Termina o trabalho Marca de cima aí, pessoal Marca de cima Ui, caralho Isso é até marcado a galera aí Beleza É nosso contra... quatro contra dois Quatro contra dois, galera Não é possível a gente não levar essa Sensor 47 metros Esquerda Inimigo Não tá de gosto 38 metros Não tem dois, 38 metros à frente Sai pra mim, Xaxéu Sai pra mim Dezoito metros Dezoito metros Não, não faz isso Vocês são loucos, velho A vitória está nas suas mãos Termina a missão Vamos comprar um Vou comprar um Vamos lá. Já chegando. Filho da puta, velho. Já se aproximando, realocando a zona segura. O círculo está se fechando. Ele saiu de lá? Não sei. Chupa! Chupa, mano! É o nosso! Chupa, mano! Chupa! 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 Chupa!